É, meus amigos, a expansão Reina o Caos já está entre nós há uma semana, muitas pessoas ficaram mega decepcionadas com essa nova história, incluindo eu, e recentemente aqui nos nossos vídeos, alguns perguntaram, levantaram aí a dúvida se seria possível comprar os três novos bonecos separadamente, sem precisar pagar os R$ 250,00 pra poder ter o Combat Pack 2 e também a nova história, e nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês essa resposta tirada exatamente dos veículos oficiais aí do Mortal Kombat 1. Saudações deles, seu canhão nobre, se embora pra mais um conteúdo aqui no canal, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiolo.net e a Brasil Game Show está chegando, meus amigos, na semana que vem, vai acontecer entre os dias 9 e 13 de outubro, novamente nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias poder curtir as novidades e também encontrar cada um de vocês. Se você não garantiu ainda seu ingresso, acessa o nosso link aqui embaixo e corre lá antes que acabe, beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar minha tela aqui, pessoal, porque eu tô no site oficial do Mortal Kombat 1, como vocês podem ver aqui, o título já foi atualizado pra Reina ou Caos, que é o nome da expansão e tal, e pra poder conferir essa informação sobre a venda separada dos bonecos aí, Cyrex, Sector e Nubcybot, e não pegar a parte ali da história que vem junto nesse pacote completo, ó, vamos acessar aqui a parte de perguntas frequentes, que eu acho que muita gente deve ter vindo aqui no português do Brasil. E se nós repararmos aqui, cara, ó, nós temos aqui os questionamentos que foram feitos e as respostas por parte da equipe da Netherrealm barra Warner, e aqui embaixo um pouquinho, ó, reparem que não tem nada relacionado a essa expansão, ó, tem só perguntas relacionadas mesmo ao próprio Mortal Kombat 1, no caso, o jogo base. E aí, se nós mudarmos aqui na parte de cima para o inglês, e descendo aqui novamente, ó, até o ponto onde nós temos as informações do Mortal Kombat 1, no caso, o jogo base, agora eles adicionaram também a parte do Mortal Kombat 1 Chaos Reigns Expansion, né, expansão Reina o Chaos aí, com informações pertinentes sobre essa nova atualização e conteúdos que eles trouxeram pra gente na semana passada. Ou seja, se muitas pessoas acessaram o site aqui, é, tentando ver na língua portuguesa mesmo, né, acabaram não encontrando essa informação porque aqui na nossa região ainda não foi atualizado. Então, se você colocar aqui no inglês, você terá todas as informações relacionadas aí a essa expansão. Então, fazendo uma traduçãozinha aqui do Chromium, ó, pra gente poder dar uma conferida nelas, temos aqui o que é Mortal Kombat 1 Reina o Chaos. É uma expansão totalmente nova, apresentando a próxima fase do modo história que definiu o gênero, e é centrado na paz e na anarquia, juntamente com a adição de seis lutadores jogáveis no Kombat Pack 2. Sendo que três desses, né, chegaram agora pra gente junto com a nova história. E aí, ó, vem essa informação. O que é o Kombat Pack 2? Vamos ler. O Kombat Pack 2 apresenta seis novos personagens jogáveis, incluindo os combatentes Cyrax, Sector e Noob Saibot, disponíveis agora, que tem histórias de fundo únicas como parte do universo reimaginado de Mortal Kombat 1, junto com um novo lote de lutadores convidados, como o Ghostface, o Temil e Conan, o Bárbaro. O tempo de lançamento dos lutadores convidados será anunciado posteriormente. E aí, ó, vem o pulo do gato aqui, mano, a informação que todos queriam. Todos os proprietários da expansão Mortal Kombat 1 Reina o Caos, do pacote Mortal Kombat 1 Reina o Caos e da coleção, receberão acesso imediato a Cyrax, Sector e Noob Saibot, e acesso antecipado de uma semana aos três lutadores convidados. Agora, Cyrax, Sector e Noob Saibot estarão disponíveis para compra separada a partir de 15 de outubro. Sim, agora nós temos a informação oficial aqui, pessoal, diretamente do site do Mortal Kombat 1, né, que sim, os três personagens serão vendidos separadamente a partir do dia 15 de outubro. Aqui no restante das perguntas, eles não mencionam nada relacionado a valor dos personagens, mas eu acho que muito em breve deve aparecer na lojinha aí, tanto do Xbox, quanto da PSN, quanto da Steam. Se eu bem me lembro, teve um inscrito no canal falando que já tinha alguma coisa relacionada a esses três personagens separados lá na Steam disponível, mas acho que ainda sem o preço e tal. Se você está vendo esse vídeo nesse momento, inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários, complementando essas informações que a gente está passando. E aqui, ó, nós temos mais uma informação pertinente sobre o Combat Pack 2, ó. O Combat Pack 2 estará disponível separadamente, ou seja, todo o pacote de lutadores que englobam os seis, tirando o Modo História? E aí a resposta. O Combat Pack 2 não está disponível como um pacote de personagem independente. Ele só está disponível como parte do Mortal Kombat 1 Reino of Chaos, Reino of Chaos Bundle e Reino of Chaos Collection. Ou seja, a galera que viu aí o Modo História já na semana passada, ficou extremamente decepcionado e gostaria somente de pegar o pacote com os personagens, não vai ter essa possibilidade, infelizmente. O que eles estão disponibilizando aqui são eles separadamente, no caso, Cyrix, Sector e Noob Saibot. E eu acredito que o mesmo deve acontecer com o Temil, Ghostface e Conan, o Bárbaro também, um pouco depois ali do tempo que eles forem lançados pra galera, né? Aí eles devem colocar lá pra venda separada esses três, assim como eles colocaram esses aqui que foram do lançamento, né? Então, basicamente, é isso, pessoal, que eu queria trazer aqui pra vocês em termos de informação. Porque eu sei que muitas pessoas ficaram mega decepcionadas com a história, né? Assim como eu disse lá no início do vídeo. E eu me incluo nessa, porque realmente é muito fraca, é muito ruim, visto que nós já tivemos aí anteriormente na franquia. Mas acabaram gostando aí dos personagens e tal, do seu gameplay, que o design de gameplay deles realmente tá bem legal. E aí, se você tem o desejo de pegar ali o Noob Saibot, a Cyrix, a Sector e tal, pra poder jogar com essas personagens ali, fazendo invasões, torres do tempo, até mesmo ali jogando na KL e tal, você terá essa possibilidade sem precisar adquirir esse pacote de história aí, junto com o Combat Pack 2. Já que o pacote 2, né, não vende separadamente, como a gente acabou de ver aqui no texto. Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dessas informações, se vocês curtiram, né? Que eles vão trazer pra poder vendê-los aí separadamente. Se vocês vão adquirir, ou se vocês vão deixar pra uma próxima oportunidade aí, ou se vocês irão reservar aí os seus dinheirinhos pra um outro jogo que tá chegando. Eu vou dar meus comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais, e fuemos, meus amigos.